É madrugada Em minha cama estou cansado e com sono Mas o Senhor está mandando levantar Os que me amam eu também o amarei Na madrugada quem me busca acharás Entregue a Deus todos os seus problemas Confia nele e o Senhor resolverá Aos pés da cama eu dobro os meus joelhos Fecho os meus olhos e começo a orar Sinto por dentro logo o fogo que me queima E as minhas lágrimas começam a rolar Os que me amam eu também o amarei Na madrugada quem me busca acharás Entregue a Deus todos os seus problemas Confia nele e o Senhor resolverá Ajoelhado Ajoelhado Leva a Deus a minha prece Senhor meu Deus Venha logo me socorrer Me dai a bênção que eu tanto necessito Pra que eu possa o teu caminho percorrer Os que me amarei Os que me amam eu também o amarei Na madrugada quem me busca acharás Entregue a Deus todos os seus problemas Confia nele e o Senhor resolverá Ajoelhado 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 Ajoelhado